Música Suspensa a prisão por dívida alimentar de um homem com dependência química e problemas psiquiátricos. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça que explica, garantir cuidados médicos deve ser prioridade. A urgência da internação médica baseou a decisão do vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, que está no exercício da presidência do tribunal. Para o ministro, a prisão civil pode piorar a situação clínica do pai. Além disso, a prisão não resolveria o problema da dívida alimentar, já que o pai não está em condições de cuidar da própria vida, estando inclusive sob curatela. O homem foi preso por não pagar pensão alimentar, mas um juiz de primeira instância mandou soltá-lo, com base na decisão de um outro juiz que determinou uma internação compulsória. Mas a prisão foi reestabelecida em segunda instância. Aqui no STJ, o ministro Og Fernandes concedeu pedido de eliminar em habeas corpus. Para o vice-presidente do tribunal, esse homem precisa ser tratado com urgência em uma clínica especializada. A prisão fica suspensa enquanto durar o tratamento.